Olá, vamos dar início neste momento a 12ª edição do Lendo as Férias na Biblioteca Pública Benedito Leite, numa edição totalmente diferente das anteriores, sem aglomeração, respeitando a saúde das nossas crianças, jovens, adultos e idosos. Será uma edição 100% virtual, mas nós garantimos manter a qualidade das edições anteriores, trazendo uma programação divertida, diversificada, educativa e muito literária. Nestes três dias, 27, 28 e 29, sempre às 15 horas, a equipe multidisciplinar da biblioteca apresentará atividades que com certeza aproximarão nossas crianças e jovens do mundo da leitura e do grande universo de conhecimento. Cada dia, uma programação diferente, uma novidade, uma brincadeira, um autor, uma leitura, um livro. Com vocês, o Lendo as Férias na Biblioteca Pública Benedito Leite 2021. Divirtam-se e vamos sempre lembrar que a nossa luta que a nossa luta é por o Maranhão mais leitor. A nossa colônia de férias está demais. Lendas férias na biblioteca e agora é hora de ouvir histórias. Mas antes, que tal uma cantiga de roda? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou A chuva já passou e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Música 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 Mas agora vamos começar com essa história Dona Baratinha, adaptação Zeneide Silva Era uma vez uma baratinha que estava louca para casar Então todas as manhãs ela ficava na janela e começava a cantar Quem quer casar com a senhora baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha Passava um cachorro E o cachorro logo se interessava em casar com Dona Baratinha Seu cachorro, perguntava a baratinha Como é que você faz? Hum, e o cachorro Uau, uau, uau Nossa, um cachorro fazendo uau, uau, uau de manhã Hum, eu não quero este noivo Um outro dia Outro animal Dessa vez um gatinho Como é que você faz lindo gatinho? Perguntava a Dona Baratinha Miau Nossa, é o casar com o animal que faz miau de manhã cedo Ah, nunca E assim passou todos os animais da floresta Dona Baratinha não se interessou por nenhum Mas, de repente, vim o ratinho E Dona Baratinha se postou da linda na janela Quem quer casar com a senhora baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha Ah, quem é você, simpático animal? Eu sou o seu João Ratão Como é que você faz? Oh, aceita casar comigo? E o ratão logo Hum, aceitou de cara Os preparativos foram marcados E logo, logo começaria o casamento Os macacos ficaram responsáveis de fazer uma gostosa feijoada Na hora do casamento Senhor Ratão não se conteve E foi na panela de feijão Nasceu uma provadinha Nessa provadinha Ele escapuliu e Na panela de feijão Ficou todo peladinho Lógico, Dona Baratinha não quis mais casar com este bicho todo pelado E voltou ela Para a janela Outra vez Quem quer casar com a senhora baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha Agora pessoal, gostaram dessa história? Mais uma cantiga de roda Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Bote, bote Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Bote, bote Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Amanhã tem mais histórias Tchau! Continue que ainda tem mais programação Tchau! Oi gente, meu nome é Roina E hoje estarei ensinando a fazer o jogo da velha Super fácil, prático e rápido de fazer Como vocês podem ver Iremos precisar de EVA em três cores Eu utilizei o preto, o verde e o amarelo Mas aí fica na opção e na escolha de vocês, tá bom? E o papel cartão na cor branca Aqui gente, já marquei Agora a gente vai cortar E essa aqui vai ser a nossa base Do jogo da velha Pronto, já cortamos essa parte E iremos para a próxima Nós já estamos com a nossa base Do jogo da velha pronto Agora iremos pegar Fazer os traços Para formar os quadradinhos E usarmos o X e a bolinha Nós utilizaremos esse EVA preto Para fazer os tracinhos Do nosso jogo da velha Agora nós iremos marcar aqui Para ficar o traço bem certinho, tá? Tracinhos cortados Agora iremos colar Para formar o nosso jogo da velha Para concluirmos o nosso jogo Faremos agora o X Desce, desce, desce E nunca está contente Agora nós já estamos com nossas peças cortadas Lembrando que são cinco peças de cada E podemos começar o nosso jogo Boa tarde A nossa atividade É indicar livros existentes No acervo da biblioteca pública No setor infantil E o nosso primeiro livro a ser indicado É da jovem escritora DLADF O Segredo de uma Jovem Espiã Esse livro trata da história de Charlotte Lenz Uma espiã que foi contratada Para proteger uma banda Que está sendo perseguida Por um espião misterioso E vingativo Tudo ia muito bem Até Charlotte se apaixonar Por um dos integrantes da banda E como a empresa que ela trabalhava Não permitia nenhum tipo de relacionamento A pobre Charlotte está dividida Entre cumprir sua missão De proteger a banda Ou então abandonar e seguir o seu coração Isso aí você vai descobrir lendo o livro Os Segredos de uma Jovem Espiã A 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 Jovem Espiã Legenda Adriana Zanotto